O que é a Meca? Bem, voltamos. E voltamos com a Meca. Fernando, você pode nos explicar ali atrás? Claro. Esse aqui é o nosso salão de oração da Mesquita. A Mesquita é o templo religioso dos muçulmanos, é o equivalente da igreja, ou do terreiro, ou da sinagoga. E na frente da Mesquita, normalmente, nós temos aquele púlpito, que aqui é laranja, mas não tem uma obrigação de ser nessa cor, onde o líder religioso celebra e lidera o discurso na oração de sexta-feira. A oração de sexta-feira é equivalente em importância às missas de domingo dos católicos. É o dia que os muçulmanos se reúnem nas Mesquitas, no mundo todo, para ouvir um sermão e fazer uma oração coletiva. Então, naquele púlpito, o líder religioso, que a gente chama de sheik ou imã, ele faz o discurso e depois ele desce e lidera a oração coletiva. Todos ficam atrás e ele lidera na frente a oração coletiva recitando ao Corão. Ele fica naquele local ao lado, que é um nicho na parede, que a gente chama de mirabe. E esse nicho na parede é o que marca a direção da Caaba em Meca. Caaba é aquele templo que eu falei que foi construído por Abraham. Então, se hoje eu estivesse aqui, eu saberia a direção da Meca. Exatamente. Então, se vier um muçulmano aqui de outro estado, de outro país, que ele nunca rezou aqui, então ele não sabe qual que é a direção. Ele saberia. Basta ele olhar e ver onde está ali o mirabe, aquele nicho, que ele já sabe que ali é a direção de Meca. Fernando, é real que todo muçulmano tem que, pelo menos, uma vez na vida ir à Meca? Sim. Um dos pilares da religião islâmica, eu até mencionei no início que existem pilares. Quando a pessoa vai se converter, ela deve conhecer. E se ela concordar, aí sim ela pode se tornar muçulmana. Um dos pilares da prática religiosa islâmica é a peregrinação à Caaba em Meca. A Caaba é a construção cúbica, o templo que Abraão construiu em Meca. Se tiver condições, pelo menos uma vez na vida. Então, se a pessoa tiver condições financeiras de fazer a viagem, condições de saúde também, de fazer essa peregrinação, que é um pouco cansativa, ela deve fazer pelo menos uma vez na vida. Tá. Vocês guardam a sexta-feira? Na verdade, a sexta-feira, como eu mencionei, é esse dia onde, se houver condições, o muçulmano deve ir à mesquita para ouvir o sermão e fazer a oração coletiva com os irmãos da religião. Porém, ela não é considerada um dia de descanso. Inclusive, é mencionado no Alcorão. Deus menciona no Alcorão que você deve ir à oração de sexta-feira, porém, ao seu término, não são essas as exatas palavras, mas Deus diz no Alcorão que, ao término da oração, você deve voltar para os seus afazeres e buscar as graças de Deus. Ou seja, volte para o seu trabalho, volte para o seu estudo, para os seus afazeres normais. Então, não é considerado um dia de descanso. É apenas um dia que, se o muçulmano puder, ele deve ir à mesquita para fazer a oração de forma coletiva e ouvir o sermão do líder religioso. Uma outra grande curiosidade. Um muçulmano só pode se casar com uma mulher muçulmana ou uma mulher muçulmana só pode se casar com um homem muçulmano? O casamento só pode ser entre si? Isso. A recomendação, a forte recomendação é que se case entre muçulmanos, porque a gente entende que é muito mais fácil de dar certo, já que nós temos as nossas formas de cultuar, as nossas liturgias e formas de ser, que algumas são bem específicas. Então, é mais fácil de dar certo num relacionamento quando eles comungam da mesma fé. Mas há uma permissão para que o muçulmano se case com uma cristã ou com uma judia. Cristãos e judeus são chamados, no Corão, de povo do livro. Ou seja, são povos, são outras fés que também compartilham da crença nos profetas e mensageiros, como nós cremos. E eram de Abraão. Exatamente. Então, creem também em Adão, Noé, Abraão, Moisés. E aí, no caso dos cristãos, Jesus. Então, há toda uma cadeia de profetas e mensageiros, e na unicidade de Deus, que é o pilar principal, são religiões monoteístas, que se assemelham à nossa crença também. Então, há essa permissão para esse casamento. Uma outra coisa que eu acho que muita gente não sabe, mas o Alcorão cita Maria. Sim, sim. Então, vocês reconhecem Maria? Com certeza. Inclusive, o Alcorão é dividido em 114 suratas, que são os capítulos. O único capítulo que tem o nome de uma mulher é a surata de Maria, Surat Marim, que conta toda a história dela e do nascimento milagroso de Jesus. Então, nós cremos, sim, que ela deu à luz a Jesus de forma imaculada, se manteve pura e casta até o fim da vida dela. Acreditamos nos milagres de Jesus. Maria é citada nas fontes islâmicas como a melhor mulher da história da humanidade. Nunca existirá, nunca existiu e nem nunca existirá, uma mulher melhor, mais pura, mais virtuosa do que Maria. Então, ela é tida como uma pessoa fundamental na história islâmica. Perfeito. Então, antes de nós entrarmos num assunto mais delicado, eu queria falar uma coisa para vocês, que eu descobri no meu primeiro ano de exporreligião, já vão dez anos. chegaram duas muçulmanas, e o Fernando estava participando, e ele estava acompanhado de duas muçulmanas. E elas chegaram no estande onde eu estava e sorrindo, brincando. E eu me lembro, como hoje, que uma pessoa disse nossa, a muçulmana ria, e aquilo ficou impactado em mim. Eu falei, mas gente, por que não ria? Então, eu queria falar para vocês, o muçulmano sorria, o muçulmano festeja, o muçulmano vive. Celina é até Flamengo, entendeu? Ele torce, sabe? Ele não queria que eu dissesse, mas eu vou dizer. Flamenguista doente, torce. Então, assim, a vida é normal, é aquilo que nós falamos. As coisas não se misturam. Existe a etnia, a religião, que é para ser respeitada, como o próprio Fernando colocou, tem os seus momentos a serem respeitados. E existe a parte política que, infelizmente, ela, muitas vezes, conflita com essas duas outras situações. Fernando, nesse momento, vocês passam por um momento delicado. Não pelo que acontece no Brasil, mas pelo que está acontecendo lá no Afeganistão. Ontem, eu vi uma matéria que muitos brasileiros estão apelando ao Itamaraty para que se tragam muçulmanos para o Brasil. Vocês têm condição de ajudar nesse acolhimento? Então, na verdade, essa ajuda já até ocorreu em alguns outros momentos, quando houve, infelizmente, aquela guerra terrível na Síria também, na Guerra Civil, onde muitos refugiados acabaram vindo, se espalharam pelo mundo, e alguns deles acabaram vindo para o Brasil também. Em sua maioria, eles vieram para São Paulo, que é a rota mais fácil. Normalmente, os voos internacionais acabam aportando lá, chegando até lá. E a comunidade de São Paulo, que é justamente a maior comunidade islâmica do Brasil, fica lá, a comunidade maior e mais estruturada, mais estabelecida, acolheu muitos refugiados quando eles vieram. Se ocorrer novamente algo do tipo, eu acredito que a comunidade vai dar, sim, dentro das possibilidades, todo o acolhimento a quem precisar. sem nenhuma dúvida. Fernando, qual é o trabalho de vocês, o empenho, justamente para isso? Para que as pessoas consigam discernir, separar o que é religião, o que é etnia e o que é uma guerra? O trabalho é justamente esse que a gente está fazendo aqui. A gente tem um foco grande na educação. Nós temos uma atuação de palestras em faculdades, em colégios, nos locais onde nos recebem, para justamente levar esse esclarecimento que eu agradeço pela oportunidade que você está nos dando de realizar aqui também. Primeiro, a gente separa a questão que até você mencionou da etnia, e eu falei no início que muito se associa os muçulmanos aos árabes. Árabe é todo aquele que nasce num país cujo idioma oficial seja o árabe. Talvez essa seja uma boa definição, independente da religião. Então, você tem muitos árabes que não são muçulmanos, que são cristãos, que são judeus, que são espíritas budistas, né? Enfim. E você tem muçulmanos, que é quem segue a religião islâmica, independente de onde tenha nascido. Eu, por exemplo, contei a minha história, sou brasileiro, em determinado momento da minha vida, eu me converti à religião islâmica. De todos os muçulmanos do mundo hoje, que são aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos, somente 20% são de origem árabe. Então, quer dizer, a grande maioria dos muçulmanos no mundo todo não são árabes, né? E, por fim, né? Essa questão da política, né? A gente observa já há muitos anos que a maioria dos países de maioria muçulmana, eu não digo nem país islâmico ou nem país muçulmano, porque nenhum dos países atualmente é regido, é governado da forma ideal islâmica que a nossa religião recomenda. Então, são países de maioria muçulmana, mas cuja legislação, cujo governo, não segue 100% ou, às vezes, nada da religião islâmica. Então, quando ocorrem problemas nesses países, e a gente sabe que ocorre, assim como o Brasil tem os seus problemas, esses países de maioria muçulmana também têm os seus problemas, né? Quando ocorrem esses erros, às vezes absurdos, que a gente vê, a gente não pode associar ao islã, porque aqueles países não estão sendo governados, não estão sendo regidos, de acordo com a legislação ou com as recomendações que o islã realmente nos traz. Então, essa é a distinção que a gente tem que fazer. Nenhum tipo de governo tirano, extremista, nunca vai poder representar o islã. Basta a pessoa ler o mínimo que seja dos princípios islâmicos, que ela vai ver que esses absurdos que são muitas vezes praticados nesses países, não encontram respaldo nas fontes islâmicas que eu mencionei no início. Nem nos ditos do profeta, nem no Alcorão. Que eu tive o prazer de ler, porque, no primeiro ano, eu recebi e ganhei do Fernando o Alcorão traduzido em português. E já li uma vez, vou ler outra vez, porque eu acho que um livro você tem que ler várias vezes, porque você não consegue entendê-lo da primeira vez. E, realmente, nós não conseguimos ver sobre isso. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. você, a sua esposa, é muçulmana? Sim. Convertida ou...? Convertida como eu. Como você? Sim. Mas ela se converteu por sua causa ou não? Não. Quando eu a conheci, ela já era muçulmana. A gente, inclusive, se conheceu na internet e em fóruns de debate sobre a religião. Então, já era muçulmana. O muçulmano conhece pessoas na internet também? Ou... Eu não estou dizendo, gente. Tudo normal. Tem que mudar essa cabeça. Estou dizendo que tem que mudar essa cabeça? Eles pensam que as pessoas não vivem. E vivem muito. Que, por sinal, é muito bonita e muito simpática. Obrigado. É... E ela trabalha? Ela estudou? Ela tem uma vida normal? Sim. Ela trancou a faculdade de Direito na metade, mais ou menos, no quinto período. E, agora, ela está reprogramando um pouco essa coisa da pandemia. Ela está reprogramando. Ela tem outros interesses. Então, ela está buscando agora, né? O que ela vai fazer. Mas, por enquanto, ela está só estudando em casa. Eu vou fazer uma pergunta bem religiosa agora. E ela briga com você quando está assistindo o jogo do Flamengo? Nossa! Meu Deus do céu! Ela manda você parar de gritar? Alguma coisa assim? Ela vai para o quarto, se tranca lá, porque eu grito muito, né? Então... Ela não gosta, não. Ela só gosta de ir no Maracanã. É engraçado, né? Em casa, ela reclama. Mas, no Maracanã, ela gosta de ir. Mas, ela vai ao Maracanã? Claro! Gente! Às vezes, até me pede para... Vocês entenderam? Ela vai ao Maracanã. E aí, vai numa boa. Numa boa. De véu, né? E tranquilo. E isso é até surpreendente, né? Porque as pessoas... Você imagina, uma multidão no Maracanã, uma muçulmana lá, o que você vai imaginar? É que vai... Alguém já perguntou, já falou, já... Nunca nos incomodaram. A gente sempre... Pra arquibancada mesmo, torcida do Flamengo, sempre fomos respeitados, nunca houve problema nenhum. E não só elas, já outras irmãs muçulmanas já foram com a gente também. E, graças a Deus, sempre correu tudo numa boa. Inclusive, agora, ela está querendo ir no Rock in Rio ano que vem, se as condições permitirem, né? Olha, gente, se eles forem ao Rock in Rio, nós vamos filmar. Porque isso, realmente, vai ser uma grande história. Fernando, nosso programa está chegando ao fim. A nossa ideia, eu acho que nós conseguimos passar para que as pessoas conhecessem um pouco mais da religião muçulmana. e, com isso, como eu sempre digo, o conhecimento desconstrói a intolerância. E para que vocês, de uma vez por todas, entendam, a religião deles é islâmica, mas eles têm uma vida comum, com as suas restrições da religião, como qualquer religião. Mas não conflita, não conflite nenhum deles com qualquer caso político que esteja acontecendo, porque não tem a ver. É uma vida alegre, eles sorriem e eles vivem. E quero te agradecer por ter me permitido ir nesse lugar maravilhoso, ter me permitido sentar esse chão aqui, tão simbólico para mim. Muito obrigada por tudo. A gente é que agradece, mais uma vez, a visita e a oportunidade de estar levando esse esclarecimento. E quero fazer um pedido a todos, né? Vamos nos vacinar. Isso é fundamental para que a gente possa sair desse filme de terror de quinta categoria que a gente se viu inserido de repente. Então, por favor, vai se nós salvos. Até a próxima segunda-feira com o programa Expo Religião aqui na Alerj, no Canal do Povo. do Povo. do Povo. do Povo. do Povo. do Povo. do Povo.